Salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal E na vez de hoje, comecei a ver pelo título Mano, eu resolvi mostrar pra vocês Minhas, minhas gambiás Mano, eu tenho muita gambiarra em casa Muita gambiarra pra gravar vídeo Porque eu não tenho dinheiro, eu sou pobre e não tenho dinheiro pra comprar as coisas pra gravar Então eu improviso Tipo, eu improviso muito, tá ligado? Então o vídeo de hoje vai ser isso Eu não sei se vocês vão gostar desse vídeo Eu tô tentando trazer pra vocês aqui Porque também, às vezes, muitas pessoas querem fazer vídeo pro YouTube Só que não tem dinheiro pra comprar aqui pra mim com essas coisas Então, mano, vamos começar Mas antes de tudo, mano, vai deixando seu like Compartilha pros amigos Falta ser apenas 5 pessoas Pra debater a meta de 150 inscritos Então falta muito pouco Então compartilha A cada vídeo que eu posto no canal de frente Você é uma obrigada pra compartilhar pra um amigo diferente Porque a gente tá crescendo, crescendo, crescendo E, mano, a gente vem evoluindo junto, beleza? Então vamos começar Primeiramente, uma das coisas que a gente precisa pra gravar vídeo Ainda mais sabe quem é gravar vídeo de Facecam Que no caso sou eu Precisa de um tripé, claro Então a primeira gambiarra é um tripé que eu fiz em casa Que muita gente sabe fazer Que muita gente faz também Até mesmo no YouTube que são famosos As existências tripés, tá ligado? Então vamos lá Esse daqui é o tripé Vocês podem ver que é uma garrafa É um bagulho de... De bagulho que é uma garrafinha Eu não vou só mostrar as gambiarras Vou explicar como é que se faz pra vocês fazerem em casa Pô, muita gente já sabe como é que faz essa gambiarra Olha, é o seguinte Você vai precisar de um negócio desse aqui, ó Esse daqui é um negócio de pó de selfie Que todo mundo sabe como é que faz aqui Pó de selfie e tal E aí você precisa de um preguinho aqui Vocês estão vendo aqui, ó Tem um preguinho aqui, ó Aqui, ó Vocês estão vendo aqui o preguinho, né? E se eu não me engano O prego é um quarto de polegada Esse é o prego certo Pra vocês conseguirem encaixar no buraquinho aqui Olha, é simples Você pega uma garrafa de água Se você quiser de um litro Ou 500ml Tanto que você quiser, hein? E enche um pouquinho de água Pra poder, né? Pra poder ele ficar pesadinho aqui Aí você vai pegar uma tampa Qualquer tampa de garrafa pet Sei lá E vai furar ela no meio Tá vendo que tá furadinho aqui, ó? Tá furadinho aqui Vocês estão vendo, né? E aí vocês vão furar Como vocês estão vendo que tá furado aqui E vão colocar o prego no meio E vai, tipo, colocar O bagulho aqui, ó Aí você vem E rosquei aqui, ó Você pode vir, ó E rosquei aqui Que ele vai ficar Certinho Vocês estão vendo, né? Aí se você Você vem aqui, ó Vocês estão vendo que tem um celular aqui E tal Você vem aqui, mano E coloca o seu celular E vai ficar aqui Você grava seus vídeos aqui, ó Vocês gravam seus vídeos aqui E aí você fica Você pode ser feliz Então a primeira gambiarra Já foi aqui, ó O tripé A segunda gambiarra, mano É outro tripé também Que no caso É esse tripé que eu tô segurando agora Tipo, mas a gente gosta de gravar dele Eu gosto de gravar vídeo assim Tipo, na mão, tá ligado? Só que pra quem usa o celular Eu não gosto de ficar muito Tipo, com o celular na mão Tipo, você pega aqui E fica assim, tá ligado? Segurando Eu não gosto de ficar assim Eu gosto mais Tipo, tem alguma coisa pra segurar Pra ficar bem, tá ligado? Mais estabilizado Então o tripé que eu tô usando agora É esse daqui Que é o tripé que eu fiz Uma gambiarrinha Eu vou mostrar pra vocês agora Pera aí Então, rapaziada Esse daqui é o tripé Não sei se vocês estão vendo aqui Mas vai ficar basicamente pra vocês Esse aqui é um vasinho de tinta Que eu usava Tinta spray E o que foi que eu fiz? Como eu uso ela pra minha câmera Aqui, você pode ver Minha câmera, minha GoPro Daqui a pouco a gente chega nisso Eu gosto de Eu criei um adaptador Pra poder gravar vídeo no tripé Entendeu? Tipo, com a câmera E aí é só você vir aqui E colocar A câmera aqui Então o que eu fiz? Eu peguei o case da cancha Vamos botar aqui Pra você não ficar contra a luz Peguei o case da câmera Vocês podem ver Se você tá focando E aí passei uma fita aqui no meio Telegra pra poder fixar Na tampa do negócio E aí fica preso aqui A minha câmera O áudio dela é muito ruim Tá ligado? O áudio dela é muito zoado Então eu precisava de um apoio Nesse tripé Pra eu conseguir colocar um celular Pra poder gravar o áudio E depois eu só estar na edição E no caso eu peguei Outro bagulho de pote selfie E como ele é meio larguinho Vocês podem ver aqui Que ele é meio bem larguinho No negócio Eu fiz aqui Adaptei Eu peguei aqui Coloquei tipo de frente Pro negócio E passei uma fita aqui No negócio Você vem aqui Pega o celular Pega o celular de vocês E consegue colocar Nesse caso No caso ia ficar assim Ficar esse trampolhão aqui A câmera aqui Ensina a filmando E embaixo aqui Tá gravando o áudio Beleza? Aí é só você Tipo Sincronizar na edição E você consegue ficar de boa Só que tem um porém Como vocês sabem A câmera É muito mais leve Do que o celular Então quando você Vinha pra apoiar Ele no chão Assim ó Ele ficava caindo Claro né Porque tipo É física Sei lá Química Sei lá Física Então o que foi que eu fiz Eu peguei dois palitos De picolé Sei lá O que você tiver aí Pra sei lá Também Eu coloquei no fundo Do bagulho Tá ligado Porque como ele Caia pra frente E aí o que foi que eu fiz Eu peguei dois palitos Eu formo ele em V Aqui ó Pra poder não ficar caindo Pros lados Formo ele em V E aí eu chego Que tô aqui gravando Boto minha mão aqui Eu tô aqui gravando Se eu quiser apoiar Tipo eu apoio E ele fica em pézinho Tá ligado Se você ajeitar aqui Mirar e tal Aí você Tá poxa Aí você vem aqui E grava seu vídeo Tá ligado Mas aí vocês perguntam Ah como Como você usou ele Pra Pra tá usando Pro celular É bem simples mano Eu só tirei a câmera Só tirei aqui a câmera E o negócio E coloquei o meu celular Que eu tô gravando agora aqui E aí eu consigo tipo Usar ele pra gravar aqui ó Que no caso Foi isso que eu usei Pra gravar o Delivlog Só que no Delivlog Que eu gravei Não tinha isso aqui ainda Eu fiz isso aqui depois Que eu gravei o Delivlog Então rapaz agora Já acabou essa parte de tripé Agora a segunda parte É iluminação Bom como vocês sabem Eu gravo muito aqui Nessa mesinha aqui ó Só que como vocês podem ver Que aqui na minha casa Só tem essa janela aqui ó Quando eu lavo Quando eu gravo aqui Fica a minha casa do meu rosto Com iluminação E metade sem iluminação Então que foi o que eu fiz Eu fiz uma iluminação Eu fui no material de construção E comprei Tipo fio E você comprei também O negócio aqui da tomada E você compra um bocal E uma lâmpada E você vai fazer a ligação aqui Quem quiser souber aí E tal Fazer a ligação aqui dentro A ligação que você faz aqui dentro E você liga aqui no bocal Tá vendo? Vocês podem ver que tem um bocal aqui E aqui a lâmpada Esse caso foi o que eu fiz É... Eu precisava de uma iluminação Que ficasse Atrás da minha televisão ali ó Que tem uma televisão ali Não sei se vocês estão vendo Tem uma televisão ali Porque eu conseguia gravar Ele lá de cá Desligava a luz Eu fechava a janela E ficava só a iluminação Acho que só na minha cara Entendeu? Aí eu peguei uma garrafa de água Tem um pot selfie aqui Vocês podem ver que tem um pot selfie Tem esse pot selfie aqui Que eu botei com fita Na lâmpada aqui ó Na lâmpada Vocês podem ver Eu enchi de uma garrafa Vou ter minha garrafa pet De água No caso a garrafa de quatro E você vai prender O pot selfie aqui ó Nesse caso Você vai prender aqui E vai ficar Esse bagulho aqui ó Tá ligado? Vem aqui na minha televisão E coloco ele aqui atrás Da televisão E aí eu coloco ele aqui atrás E deixo aqui ele bonitinho Já tá bem direcionado Aí você vai mexendo aqui Direciona Tá ligado? Não sei se vocês estão vendo aqui Direciona ele E você vai pegar aqui E aí você vai ligar Na tomada ó Você bota ele E você liga na tomada E automaticamente Ele já liga Tá vendo? Já ligou aqui Essa lâmpada aqui é bem fraquinha Você pode comprar Uma banda mais forte É uma banda maior Então rapaziada Nosso vídeo tá acabando já Nossa parte de áudio agora Então rapaziada É a única gente pode usar O próprio gravador do celular Nesse caso eu baixei um gravador de tela aqui Que se chama Gravador de voz no caso Que aí eu uso ele Eu não sei porquê Eu não sei qual a diferença e tal Mas eu prefiro usar um aplicativo Do que usar o próprio gravador do celular E aí mano Você começa a gravar seu vídeo Na sua câmera celular Não sei E grava com o celular o áudio Diga pra você de sincronização Pra poder ficar O áudio daqui E responder o que você está falando na tela Vai tá gravando aqui Vai tá gravando aqui Você bate três palmas E na edição você sincroniza essas palmas Eu já usei isso bastante aqui Inclusive eu uso esse gameplay Se você quiser fazer um vídeo com lapela Você quer, sei lá Grava um vídeo de futebol De trollagem Você quer que você faz? Você pega o seu celular também Você vai tá gravando aqui E o é aqui Só que como você não vai querer ficar Tipo assim, tá ligado? Você pega o fone Pega o fone de ouvido Você sei lá Bota e põe dentro da roupa Aqui ó Dentro da roupa, tá ligado? E aí você pega essas partezinhas aqui ó Do fone A parte que você coloca no ouvido E coloca aqui ó Porque eu já fiquei tipo presinho Tá ligado? Aí você coloca aqui dentro E arruma aqui E aí você coloca Você pluga a entrega do negócio aqui ó No seu celular Tá vendo? Você pluga aqui E aí você coloca tipo aqui na roupa e tal Daqui na calça e tal Ou então em algum bolso E aí você se inscreve Fazendo na corte das palminhas E aí você pode gravar seu vídeo Pra estar no microfone de lapela Entendeu rapaziada? Então mano Essas são as minhas gambiadas Que eu uso pra gravar vídeo Com essas dicas Com essas gambiadas Você vai fazer um negócio Muito profissional velho Então rapaziada é isso Esse foi minhas dicas pra vocês Então rapaziada Um beijo pra vocês Deixa seu like Compartilha pros amigos Inscreva-se no canal Faltar 5 pessoas Pra meca de 150 inscritos Então falta muito pouco mano Está aparecendo aqui embaixo Aqui o meu Instagram Então manda uma forçinha lá Que eu posto muita coisa do canal Eu faço enquete lá de vídeos Peço pra vocês Ideias de vídeos Interagem com vocês Quando sair vídeo novo Eu aviso lá Coloca o link na bio Vocês assistam E também mano É muito importante Você ativar a sua notificação Porque aí Você consegue receber Todas as notificações Do canal Beleza? Até o próximo vídeo Um beijo pra vocês Valeu, falou e fui